Olá, pessoal! Estamos chegando com mais um dos nossos vídeos curtos, intitulado Rapidinhas Políticas. Neste vídeo, eu quero comentar sobre um novo personagem que surge agora como pré-candidato também ao governo do Estado do Tocantins. Eu estou falando do coronel da Reserva do Exército, Ricardo Inácio Macedo. Isto mesmo. Bolsonarista, coronel da Reserva do Exército. É aquele típico bolsonarista raiz. Por que eu quero falar do coronel Ricardo Inácio? Porque o coronel Ricardo Inácio, não quero aqui dizer que ele tem musculatura política para ganhar uma eleição, não quero aqui dizer que ele tem musculatura política para chegar no segundo turno, mas é o típico bolsonarista raiz. E pode, sim, tirar votos dos demais candidatos, né? Dos candidatos alinhados ao bolsonarismo, né? Pode tirar voto do pré-candidato e ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, que é do partido do presidente da República, Bolsonaro. Pode tirar voto do pré-candidato deputado federal, Osíris Damaso, que é alinhado ao bolsonarismo, que vota com o Bolsonaro, que vota os projetos de acordo com o governo federal, né? A favor do governo federal. E pode também tirar voto do atual governador Wanderlei Barbosa. Apesar do Wanderlei Barbosa se dizer neutro em relação à disputa a nível nacional, né? A disputa para presidente da República. Mas é um candidato também que tem possibilidade. Bem votado pelos bolsonaristas. Então, vamos lá. O coronel da reserva, o Inácio, Ricardo Inácio, é o típico bolsonarista raiz. É militar, coronel da reserva do Exército, é bolsonarista. Então, ele agrada uma parcela de bolsonaristas. E, no Tocantins, esse grupo de bolsonaristas mais barulhento, esses que vão para manifestações em Brasília, esses que vão para a rua se manifestar em favor do presidente, que a tendência deste grupo, e que rejeita, né? Boa parte desse grupo rejeita esses pré-candidatos que aí estão como candidatos do Bolsonaro, agora tem um candidato raiz para votar. Isso vai resultar na perca de votos de alguns outros pré-candidatos, né? Com certeza o Dimas, Ronaldo Dimas, perde voto para esse coronel da reserva. O Osílis Damasio perde voto para esse coronel da reserva. O próprio governador atual, Wanderlei Barbosa, pode perder votos para esse coronel da reserva. Dificilmente perde voto para esse coronel da reserva o candidato do PT, né? O Paulo Mourão. Porque dificilmente alguém que é simpatizante do Partido dos Trabalhadores, do Lula, que vai votar em Paulo Mourão, dificilmente muda de ideia e vai votar no bolsonarista raiz. Mas existe uma insatisfação com o grupo de bolsonaristas, esse bolsonarista mais raiz, com os nomes aí apresentados. Eles não querem votar nesses candidatos e até dizem, né? Que esses candidatos, esses pré-candidatos nunca foram bolsonaristas de verdade, nunca defenderam o presidente Bolsonaro e agora tem um pré-candidato para chamar de seu, que é o coronel da reserva do exército, Ricardo Inácio Macedo. Um tocantinense raiz, nasceu no estado de Tocantins, na cidade de Porto Nacional e é o típico bolsonarista raiz e vai acabar tirando alguns votos dos demais candidatos, tá certo? Esse foi o vídeo Rapidinhas Políticas de hoje. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo. Até o próximo. Não se esqueça, se inscreve no canal. E se você é bolsonarista, deixa aí o seu comentário. Você vota no coronel da reserva, né? Do exército, coronel Ricardo Inácio Macedo. Até o próximo vídeo.